O pescador é aquele que conhece a natureza, enfrenta as águas, traz alimento para a sua família e ainda garante o sustento de casa vendendo seus peixes. Uma atividade tão importante e muitas vezes desvalorizada. Mas estamos lutando para mudar essa realidade. Afinal, essa atividade profissional é de extrema importância para a nossa economia. No Brasil, temos à disposição mais de 8 mil quilômetros de litoral. Além disso, o país concentra 12% do total da água doce do planeta. Como não conseguimos desenvolver a vida das pessoas desse setor? Vamos trabalhar para manter o desenvolvimento com sustentabilidade, para que não haja impactos negativos no nosso meio ambiente. Como fizemos no ano de 2020, no qual trabalhei para que os pescadores tivessem direito ao auxílio emergencial. E vou continuar a fazer muito mais. Dia 29 de junho é o dia do pescador e finalizo esse vídeo desejando meus parabéns a todos vocês, meus amigos. Feliz dia do pescador!